cheguei vamos iniciar nosso passeio gostoso de sexta-feira teresina hoje está em festa são vários eventos e tentaremos estar em alguns hoje o vídeo será longo gente iniciando-se aqui no Riverside Shopping onde hoje amanhã acontece um show de humor por sinal já começou cheguei mais uma vezinha atrasado olha mas vamos já já nos atualizarmos quarta-feira dia 16 é aniversário de nossa teresina e hoje já começa as comemorações lá na puticabana daqui nós já vamos lá tem uma feirinha aqui na rua das tulipas ao lado então temos opções para perdurarmos para demorarmos mais tempo juntinhos nessa sexta-feira teresinense olha a plateia lá vamos ver o que que está vendo são shows de humor mas eu ainda não sei nem quais são as atrações pelo jeito o negócio tá bom vamos correr o olho aqui olha é o ciro santos manfaça vai apresentar-se também dia 12 é o ciro santos manfaça da volta lá para vermos a outra atração é já já e hoje é simplesmente a mastrogilda cearense e o zé ninguém olha aqui começou às seis horas quase que meia hora já está acontecendo o show voltando aqui é a mastrogilda e o zé ninguém vamos ver um pouquinho por incrível que pareça a vizinho a vizinha novamente terminou no vídeo gente eu vou ter uma crise de estresse mas vamos continuar quando eu chegar em casa eu edito gente olha cá a mastrogilda o meu sobrinho a mastrogilda esquece que você existe porque ela é rica ela é rica sua tia eu manda aqui eu quero ganhar uma escopeta e criança filho de pobre ela é torraçada né uma menina dessa aí ela não chora a mãe tem que fazer um tratamento para aprender a chorar para não ter motivo se duvidar essa criança tem iphone olha aí tem quantos anos tem quantos anos como é o nome dela luna estela luna estela luna estela olha aí fosse pobre era maristel meu amor luna tem 5 anos ela tem iphone eu eu com 5 anos só tinha 5 anos e mais nada eu só tinha 5 anos e a vontade de obrar minha irmã essas crianças de hoje em dia tem tudo eu sou da época minha irmã que para a gente tomar um refrigerante era para você estar com febre não era não gente hoje em dia um filho bota boneco para comer ai eu só quero iogurte se for de blueberry olha mulher logo eu minha filha daqui na minha época para botar um negócio gostoso na boca a coisa mais gostosa que eu botava na boca era uma colher de leite nino eu botava no céu da boca pregado e a minha mãe chegava tu ta comendo o que? é desse jeito alguém quer ganhar uma escopeta eu disse calha sua boca eu quero ganhar uma escopeta eu tirei a chinela e disse quem é que manda aqui quem é? ele disse quem manda aqui eu sei que é a senhora mas se eu tivesse uma escopeta era eu só tira nota baixa olha eu aposto que esse ninho que ta rindo ai tira nota boa não tira não? ele é estudioso cara de estudioso sabe quanto é que ele tira? serve mesmo assim eu acho que ele acerta o nome eu disse pra ele olha da próxima vez que você tirar nota baixa me esqueça quando foi do outro dia ele chegou e disse ei e hoje de novo quando? ele olhou pra mim e disse quem é você? ele é é desse jeito olhei esse ninho perto eu vou tanto eu não trago mais ele no shopping lá em Portais eu levei ele pro shopping e o ninho subiu quando eu olhei o que ta naqueles sorvete da Mc Donald's é a casquinha né o ninho tudo doido por casquinha o ninho sumiu e ele foi olhar o ninho tava lá e disse o ninho que tu ta fazendo aqui? tu me mata do susto cão dos infernos ele disse cala a boca tia aquela mulher ali ó ela perdeu uma nota de cinquenta real ai ta todo mundo procurando ele disse que tu ta fazendo parada vestado to com meu pé em cima o ninho disse arrastando os cinquenta assim arrastando ele arrastou tanto chegou chegou lá no estacionamento nos cinquenta só tinha vinte é desse jeito é mais um salve de palma pra todas as crianças que estão aqui né acabamos de sair do meio do prejuízo que é o mês de julho né meio do prejuízo total criança gasta não mãezinha paizinha criança gasta desse jeito confirmado aí esse evento é deles dos pais que dá o duro né medonho pra fazer tudo pra casa funcionar né não gente salve de palmas aí por todos os pais que estão hoje aqui que maravilha já é tradição desse grande equipamento né do comércio do Piauí que é o Riverside fazer essa grande homenagem aos pais com humor porque sorrir é o melhor remédio é terapêutico então a todos os papais que estão aqui sejam todos bem vindos daqui a pouco eu vou pegar três pais pra fazer uma dinâmica no palco e um dos três vai ganhar um prêmio que prêmio? um jantar pra duas pessoas então se preparem porque vai subir três dos três um vai ser o grande campeão entendeu? voltando pro meu marido sem futuro mulher quem é casada aí há mais de vinte anos levanta a mão quanto tempo de casada meu amor? vinte e seis anos mulher mas nem casamento é um cartilho minha irmã quando você ah mas aí vale a pena você é casada com o dono da lancha por quê? o dono da lancha é o cabeça branca a champanhe de banca é o ca... é o cabeça branca aposta que esse homem paga tudo meu marido quando era casado comigo só andava no chope comigo de mão dada mas não é porque ele era romântico não é porque se ele soltasse a minha mão eu gastava era desse jeito o bicho era pão duro olha quando eu comecei a namorar com ele ele passou um WhatsApp pra mim mas tragico depois é que eu vou lhe ver que eu tô doido pra... como é que eu falo mulher parceira você não entendeu? eu tô doido pra magoar o seu corte entendeu? magoar o corte eu disse meu amor você que sabe é só marcar agora você vai ter que dar 150 reais pra minha mãe ficar com meu sobrinho satanás joio porque eu tomo de conta dele ele disse 150? rapaz assim você me mata faça o seguinte arranjei outro topo pra sair e me deu os 150 que eu fui com o menino o bicho era pão duro rapaz não valia nada arrasou olha que quando ele começou a namorar comigo meus queridos chegou lá em casa eu não vou me assinar muito tempo aqui no show da Mastro Gilda não vamos já nos encaminhar lá para a feira olha a Mastro Gilda um bom gosto do figurino e olha eu disse não tenho nada pra conversar com você não o que eu tenho pra conversar com você não plateia boa mas vamos prosseguir com o nosso passeio vamos logo lá para a feira na rua das tulipas hoje teresina festiva como disse se bem que as bandas apresentarão-se lá na Budicabana mais tarde mas de qualquer forma nós faremos aquele aquela vistoriazinha básica vamos ver como é que está o clima iniciando aqui pela feira já saímos por essa porta portão lateral vamos passeando agora gostosamente nessa sexta-feira maravilhosa calorenta gostosa olha estacionamento lotado vamos dar uma voltinha aqui na praça de alimentação dar uma entradinha para sair já lá mais na frente a Mastrogilda ainda não tá a Mastrogilda hoje não é um dia assim que ela esteja afiada no humor não vamos entrar aqui na na praça de alimentação e hoje inicia-se também a feira dos livros Felipe gente uma feira anual só que amanhã nós iremos hoje não se bem que eu fico tentado gente hoje a abertura vai ter como atração a Zezé Mota já pensou vamos ver vamos ver o que vai dar aqui aqui sempre animado as praças de alimentação é que é que são gostosas gente com certeza olha olha sonzinho ao vivo show vizinho aqui é que é bom olha você me acostuma eu estou me acostumando sem suas mãos pra me afagar seu olhar agora vamos tenho amor sem você vem me tirar da solidão vamos lá na feira o local é estratégico gente entre a pintos e o riverside na rua das tulipas a gente já sai do shopping praticamente dentro da feira olha artes teresina estivemos há alguns dias atrás na artes mulheres e essa aqui é artes teresina feira de produtos regionais pequenininha bacana muitas plantas lá no fundo aquele palquinho intimista só voz e violão uma beleza gente olha olha é hoje e amanhã olha de dezesseis às vinte e duas horas cerâmicas cerâmicas custo é garrafas customizadas essências sabonetes agora a moda é produto pet olha olha os tapetinhos as vasilhas para ração caminha aqui as mantas tapetes sabonetes vamos percorrer como sempre vamos mostrar mesa a mesa boa noite bem vindo obrigado boa noite tá linda a tua mesa é a daia araúja aqueles sabonetes exclusivos né isso olha aqui e tem os lacinhos olha para as garotinhas tudo muito delicado acabamento joia de primeira vamos ver aqui mais garrafas muito bacana telas olha algumas telas exclusivas qual o nome do artista são as telas do Rafael que exclusividade não ficaram só aqui não lá ao fundo são mais telas e vamos explorar aqui a arte dele afinal de contas nós prestigiamos os nossos artistas olha Rafael grave na memória muito bacana muito bacana é acrílica ou é a óleo tem dois a óleo só dois só a maioria é acrílica tinta acrílica tá ok sucesso obrigado os bolinhos gostosos crepe algodão doce os pudins da vovó adonai 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 o bolo casê adonai e é tudo tão gostoso tem chocolate adonai 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 muito chique aqui olha menina esse esse bolo aqui que bolo é esse o bolo de goma gente olha olha a cozinha assada mesmo ao ponto gente tem de goiaba também olha a gente o cheirinho bom de comida de bolinho caseiro olha bolaria confeitaria lanches uma beleza e olha os salgados olha mas abre o apetite mesmo sucesso boas vendas aqui aí aqui vem também gostoso a carninha na chapa os cremes de galinha aqui é suco o nosso suco de cajá gente olha e é suco mesmo né aquele refresquinho não olha vamos seguindo aqui tem ali a Bahia ali as baianas tá com muita comida ai eu adoro olha aquele cuscuz baiano olha que baiana linda que feira bonita olha olha aquele baianão ali eita beleza a praça tá uma delícia tudo muito gostoso olha que beleza e o somzinho ao vivo lá o fundo será que você volta acho difícil gente aqui aqui os orgânicos olha castanhas colorau aquele mamãozinho colhido no pé olha tem agrotóxicos olha o limão o limão gente aqui tá uma beleza e até amanhã aquele aliás macaxeira é pulpa a mandioca olha já descascadinha branquinha eu chamo eu chamo é manteiga essa essa é a manteiga a mais gostosa vamos seguindo aqui e crochê olha que bacana as bonecas de minha vida olha e essas bonecas estão diferentes estão de e tem um diferencial não é aquelas costumeiras que se vêem feira não olha já é uma outra versão olha essa daqui toda cacheadinha olha as expressões aquela é aquela menina feia aquela ali lembra lembra de mim quando criança gente tão desolada olha muito bacana olha aí já deu os vestidinhos também olha vamos seguindo aqui oi tá desolada que nem eu moleque olha aqui tanta coisa linda os bordados olha gente tudo com uma acabamento bom a gente vê bem exposto limpo bem feito os crochês os pontos bem apertadinho olha perfeito parabéns minha querida olha aqui bijuterias essa daqui já tem uma pegada bem masculina olha é é totalmente masculino olha tem desde das bolsas cintos as carteiras tudo em couro as pulseiras em aço couro materiais é realmente masculino eu vou eu vou eu vou eu vou escolher uma para minha namorada a namorada é para minha namorada quem sabe né para cá para cá crochês bolsas agora você chegou olha que bacana olha eu gosto dessa técnica aqui olha as colagens os rejuntes com mosaico com cerâmica dá um efeito bacana bacana também e vamos saindo aqui admirando já esses antúrios quase negros gente olha é um vermelho tão fechado eu ainda não conhecia qual o preço de um vaso de 45 gente olha observa que o vestido é verde e a flor é quase assim um um tom de vermelho vermelho quase vinho café muito bem café olha olha gente e aqui é porque a luz está com muita incidência de luz então ela abre mais mas eu acredito que durante o dia ela parece ser mais escura olha muito linda parabéns sucesso com as vendas agora vamos até vamos até a puticabana lara 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 l É lá na Futicabana. Tá até mais fresquinha a noite. E assim vocês matam saudade, não é isso? Amenizam, rememoram, resgatam lembranças. Então vamos, eu não vou fazer pausa. O meu coração já estava acostumado. Olha aí a Raul Lopes Definitivamente Eu decidi ir Só amanhã no Salipe Porque esse vídeo aqui Vai tomar no mínimo Uns 40 minutos E eu acredito Que a Zezé Mota Apresentou-se logo na abertura A Feira Felipe Feira de Livros do Piauí Iniciou-se hoje 9 horas da manhã Mas amanhã com certeza Estaremos lá Ano passado Nós fomos Foi muito bacana Gente Tem apresentações de bandas Nacionais Ainda bem Estou buscando aqui Uma oportunidade para Atravessar O meu coração Já estava Acostumado Gente Gente Tá difícil Agora você chegou Você veio pra ficar Segura aqui no meu braço Vamos fazer a doidinha Vamos fazer a doidinha E se não A gente não atravessa Vamos fazer a bela Que é del Pronto Esse lado aqui é mais fácil O meu coração Já estava acostumado Tinha sido maltratado Você chegou Olha aqui abriram Agora isso aqui é novo O quiosque do veinho Mas ainda está fechado Para abrir Está para as nove Porque A noite Começa realmente Depois das nove Está bem iluminada A nossa avenida Olha Assistam o máximo possível Se não der pra assistir O vídeo todo Para Recomeça Amanhã Ou daqui a pouquinho Na hora que a criança Dormir Na hora que atender O namorado Você volta Importante Aqui Estamos juntinho O importante É contar Com a companhia De vocês E aqui Debaixo da ponte Está em obras Gente Resolveram Tirar aquele espaço Ocioso Que eu mostrei Algumas vezes Que era um Abrigo Para Marginais E agora Olha Eu não sei ainda O que Que vão fazer Mas Está bacana Para o ano Tem eleições Começam a trabalhar A mostrar Serviço Pena que Só tentam Mostrar Serviço Às vésperas Das eleições Quarta-feira É aniversário De Terezina Vai haver Com certeza E espero A comemoração Já tradicional No Putivelho Na praça Do Putivelho O corte Do bolo Que o ano passado Foi um fiasco Quem quiser ver Tem aí No canal Gente E vamos fazer O comparativo Prefeito Quarta-feira Nós estaremos Lá Para conferir O aniversário O corte Do bolo Olha Já está Bem adiantado Olha A diferença Olha Já está Com outro Visual A gente Já sente Se seguro Deixa eu pegar Um pouquinho Aqui Eu vou Veirando Gente Para finalizar O vídeo Na Boticabana Que hoje Terá Várias Bandas Locais Apresentarão Se aqui Já Em comemoração Do aniversário De Teresina Quer dizer Os eventos Aqui na Puticabana Inicia-se Hoje E vai até Quarta-feira Uma Beleza Olha Fecharam ali Tudo Por conta Fumes Olha É de Hoje Dia 11 Até Dia 16 O teu Esfungado Quente Ai Eu vou Atravessar Porque o som Está alto Eu não quero Perder a Monetização Do vídeo Gente Deixa eu Atravessar Aqui Para darmos Uma voltinha Aqui Nas banquinhas Olha Na boca Bem meus queridos Olha É inviável Eu fazer Vídeo Lá dentro Agora Porque perco A monetização Do vídeo Então Aqui eu Despeço Me Olha Uma Visualização Bacana Do evento Agora Que começou A chegar O público Mas Olha Uma Beleza Olha Terezinha Como está Linda Parque De diversões Eventos Bandas Locais Enfim O final De semana Será Joia E amanhã Estaremos No Salipe Um grande Beijo No coração E até lá Bye